Olha, eu me lembro bem, eu era um jovem de 26 anos nessa época e eu lembro muito bem como esse assunto dominou o noticiário nacional, foi um grande susto para todo mundo, muitas pessoas levantando hipóteses e até colocando o dedo numa ferida complicada que é das duzentas nucleares. Para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto aqui, a gente convida aqui o Alessandro Azone, que é advogado especialista em direito ambiental. Então, primeiro, eu acho que para falar, Alessandro, que desse barulho que eu me lembro, que eu estava lá, eu via a cobertura, ficou alguma coisa positiva. Em termos de prevenção, por exemplo, mudou alguma coisa depois do César? Boa noite, boa noite a todos. Boa noite. É, Azéca, mudou. Infelizmente, o acidente trouxe consequências positivas em questão de legislação, em questão de avanço. Em 2001, teve a aprovação de uma lei que foi sancionada e ela trouxe toda a questão de como regulamentar, como é a destinação, que tipo de licença que é utilizada, ou seja, tem tudo nessa legislação, avançou muito, fora os outros dispositivos normativos também, em questão dos descartes. E é uma boa legislação você chegar. Sim, é ótima. Olha, além do Alessandro, especialista, a gente trouxe também nossa super equipe do Ciência em Show, Daniel e Gerson. Boa noite. Muito obrigada por vocês estarem fazendo hora extra hoje. Não, mentira. É mesmo. Para falar de um assunto muito sério, estou fazendo brincadeira, mas o assunto é sério. Radioatividade. Como é que é isso? O que acontece? De onde surge? Por que é uma energia boa, energia ruim? Pois é, a radioatividade, a gente ouve que é a energia nuclear, não é mesmo? Ela tem esse nome porque ela provém do núcleo, do átomo. Então, quando a gente quebra um átomo, é possível que esse átomo gere energia, ele produz partículas carregadas de energia. Então, basicamente, uma energia nuclear, que é aquela que a gente vê nas usinas nucleares para transformar, para gerar eletricidade, o que ela faz é aproveitar a energia desse átomo, quebra ele de uma maneira controlada, uma alta tecnologia, quebra esse átomo, aquece uma caldeira de água e, a partir de então, o funcionamento dela é muito parecido com a da usina termoelétrica. Essa água aquecida vai gerar vapor, vai gerar uma turbina e vai gerar energia elétrica. O importante é que, assim, a energia nuclear, ela, além de conseguir muita, muita energia com pouco material, então, o que seriam necessários toneladas, por exemplo, de carvão, com poucos quilos, você já consegue a mesma quantidade de energia, ela também é uma energia limpa, porque todo circuito, o final, só gera, além da eletricidade, vapor de água. No entanto, acho que até o doutor Alessandro pode complementar isso, ela tem o rejeito, que é o lixo radioativo, que é o que gera, depois ele sobra aquele rejeito que é radioativo. E é para isso que a gente precisa de uma legislação, não é? Exatamente. Esse lixo não pode ficar por aí, né, gente? Não, não. Por isso que essa legislação, ela foi muito precisa. Porque ela responsabilizou quem é o detentor da licença, né, que faz o primeiro armazenamento inicial, então, que é, no caso lá do caso do Sérgio, aquele Instituto de Radiologia, ele era responsável. O transporte para a destinação disso até o centro, a destinação intermediária e a final, quando ele ia entregar isso, já é do Conselho Nacional de Energia Nuclear. Então, foi bem definido hoje como está as responsabilidades. Você acha importante falar que o acidente do Sérgio, 36 anos atrás, não foi ligado a uma usina nuclear, sabe? Gente, você lembrou aqui que foi uma clínica, alguma coisa assim, que deixou isso vazar. Porque as usinas em si, a gente pode afirmar que são seguras. Sim, hoje elas são seguras. Hoje são bastante seguras. Nós tivemos dois casos seríssimos no mundo, né? Chernobyl e... Fukushima. No Japão. É, Chernobyl, ele tinha um processo de segurança que era desatualizado com os de hoje. Então, as usinas hoje, elas têm um sistema de controle muito mais eficiente. Realmente, o único risco que nós temos, lógico, é uma falta de... Por alguma... Às vezes, é uma besteira, mas o bombeamento da água para o centro no núcleo, eu acho que é o grande vilão da coisa, porque aí o núcleo se aquece, né? E aí pode ter o risco da explosão. Mas são os rejeitos. Acho que a grande preocupação hoje é o que ela gera de rejeitos. Porque, no caso, por exemplo, assim, das usinas que nós temos hoje... Angra. Angra 1 e Angra 2, elas estão, desde a sua abertura até hoje, estão condicionadas em piscinas. Elas não foram, não tiveram uma destinação ainda para uma destinação final, né? A gente tem aqui uma reportagem. O Melhor da Noite entrevistou o Marcelo Gomes, que é chefe da assessoria de ciência, tecnologia e inovação da Eletronuclear, empresa responsável pelas usinas, inclusive, de Angra, né? No Rio de Janeiro, já estava falando delas aqui agora. E ele afirma que a geração de energia nuclear é uma das mais seguras do mundo. Mina, roda para a gente, por favor. Energia nuclear, executando. A energia nuclear hoje, ela responde por 10% de toda a eletricidade gerada no mundo. E, junto com a energia hidráulica, é a maior fonte de energia não geradora de gases de efeito estufa. O Brasil já tem uma longa experiência com energia nuclear, né? Nossas usinas, a Angra 1, opera desde a década de 80, com excelente resultado, excelente desempenho. A Angra 2 entrou na virada do século, também uma usina que está entre as melhores do mundo, entre suas usinas similares. A indústria nuclear, ela aprendeu muito com os acidentes que aconteceram no passado. Principalmente dois, Tianobil e Fukushima. Todo esse aprendizado foi incorporado em todas as usinas do mundo, de forma que garantir a segurança absoluta nos processos e no desempenho dessas usinas. Hoje em dia, a gente pode considerar que a energia nuclear é uma das fontes mais seguras para a geração de energia elétrica. Todo material radioativo é controlado ali de uma forma muito segura, absoluta, não existe motivo, não existe a possibilidade de um extravinho de material radioativo. Isso é realmente impensável. Bom, muito bom saber disso, né, Zé? Bom, ótimo! Alessandro, muito obrigada pela sua participação aqui. A gente vai só segurar mais um pouquinho o Daniel Gerson. Muito obrigada. Muito obrigada.